Oi, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para a nossa aula de ciências de hoje? Preparadíssimos? Então, vamos lá! Eu estou com tudo organizadíssimo aqui e espero que vocês também! Caderno 4 de Matemática e Ciências. Eu quero também lápis grafite super apontado. Se tiver lapiseira, está valendo. Borracha, mas a borracha tem que ser limpinha, senão, na hora que eu vou apagar algum erro, suja toda a minha folha. Uma caneta verde que esteja escrevendo para fazer autocorreção. Lápis de cor, vai que a gente precisa dar um coloridinho aí para caprichar mais no nosso caderno 4. O lápis de cor está aí do nosso ladinho, apontadinho. E marca texto que a gente usa bastante na aula de ciências, né? Às vezes a gente usa bastante, às vezes a gente usa pouquinho, às vezes a gente não usa, também. Mas é bom deixar ele aí no estojo, tudo bem? E pega um apontador. Vai que precisa, o apontador já está aí do ladinho. Combinado? Então, olha lá, vamos abrir nosso caderno de Matemática e Ciências, número 4, na parte de Ciências, página 37. Pro, você pediu para colocar a data aí, mas não tem lugar para pôr a data. Arruma um lugarzinho aí, tá? Aqui em cima, desse balãozinho aqui, dá para colocar a data. Hoje é dia 17 do 11 de 2020, 17 de novembro. Eva, você quer descobrir a localização dos pontos cardeais? Para isso, basta abrir seus braços e apontar sua mão direita para onde o sol nasce. Aqui, gente, ó, se eu for fazer esse combinadinho aí, eu tenho que virar um pouquinho a minha cadeira para cá, porque é onde eu estou, o sol nasce na janela do meu quarto, ó. Braço direito tem que estar para onde aparece o sol todas as manhãs, tá? Então, olha lá, para isso, basta abrir seus braços e apontar sua mão direita para onde o sol aparece todas as manhãs, aparece na janela do meu quarto. Você encontrará isso mesmo, o leste. E o braço esquerdo, ó, o contrário, ó. O contrário vai ser, ó, tá dando para ver aqui, ó, vai ser o oeste. Aqui na frente, ó, estou batendo aqui na minha testa, ó, aqui na frente vai ser o norte. E lá no chão, nos meus pés, vai ser, sabe onde? O sul, ó, voltei de frente, tá? Fingindo, ó, faz de conta que meu quarto está para lá. Então, eu vou por minha mão direita aonde o sol nasce, que eu chamo de, isso mesmo, leste. O contrário da direita é a esquerda, então eu tenho o oeste. Para frente, pode ser aqui na testa, na cabeça, eu falo que é o norte. E lá embaixo, tá? No chão, que seriam nossos pés, o ponto, o polo geográfico sul. Deixa eu me arrumar aqui na minha cadeira agora, voltei. Muito legal isso, não é, gente? Gostei bastante disso, achei bem legal. Vou perguntar para a Pró-Márcia se ela deixa eu dar aula de geografia agora no lugar dela. Olha lá, presta atenção. Polos geográficos, ó, que tá escrito aqui, que a frente encontrará o polo geográfico, não é isso? E tem aí um asteriscozinho. Polos geográficos, o que são? São pontos usados para marcar os lugares onde o eixo imaginário de rotação da Terra corta a superfície do planeta. Já sabemos aí o que são polos geográficos. Olha a Eva subindo aqui. Parece fácil. Vou investigar os pontos cardeais. Olha aqui que legal, ó. Foi o que a gente acabou de fazer, ó. O Sol nasce no braço direito, tá? Então, no leste. Então, eu preciso me posicionar assim. Se eu estiver assim, ó, fica errado, tá, gente? Então, olha lá. Eu abro os braços, mostrando o meu braço direito para o leste, que é onde o Sol está nascendo. O contrário, o poente, aonde o Sol morre, o Sol se põe, é no oeste. Para frente, eu posso usar aqui como orientação a minha cabeça, é o norte. E embaixo, que são os pés, o sul. Ai, gente, eu adorei isso. Achei bem legal. Vamos lá na página 38. Saiba mais. Rosa dos Ventos. Ai, que lindo. Rosa dos Ventos é uma figura que se encontra nos mapas e nas bússolas. indica os, isso mesmo, pontos cardeais. Leste. Lembra do leste lá, onde nasce o Sol? Abreviação, letra L. Oeste, onde o Sol se põe, onde o Sol morre, para vir à noite. Letra O é a abreviação. Norte, que nós combinamos que vai ser a cabeça, vai ser a parte de cima do nosso corpo, abreviação N. E sul, que é lá no nosso pé, abreviação com S. Mas, gente, existem também os pontos colaterais que ficam entre um e outro aqui. Por exemplo, Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Gente, que bacana! Olha que linda aqui a nossa figura. Isso aqui é uma Rosa dos Ventos. Então, vamos ver como ficou. Norte aqui em cima, sul lá embaixo. Aqui, Leste e isso, mão direita, onde nasce o Sol. Oeste, onde o Sol morre, onde o Sol se põe. Entre o Norte e o Leste, nós temos o Noroeste. Entre o Norte e o Oeste, nós temos o Noroeste. Desculpa, Nordeste aqui, eu falei errado, tá, gente? Entre o Norte e o Leste, nós temos... N-E, que é Nordeste. Desculpa, aqui é o Nordeste. Aqui, entre o Norte e o Oeste, nós temos aqui N-O, né? A abreviação que é do... Isso mesmo, Noroeste. Entre o Oeste e o Sul, nós temos o Sudoeste. Essa é a região onde nós moramos, Estado de São Paulo. Olha aqui, ó. Entre o Leste e o Sul, fica quem? O Sudeste. É a região em que fica o Estado que nós vivemos. Estado de São Paulo. E dentro do Estado de São Paulo tem Santo André, tem São Caetano do Sul, tem várias cidades. Muito legal isso, né, gente? Olha aqui que bacana. Ó, não disse pra vocês? Ó, a nossa região, ó. Essa aqui, verdinha. Eu tô boa de aula de Geografia. Aprendi com a Promárcia Silphi. Olha que legal. A nossa região está aqui, ó. SP, ó. É a sigla do Estado em que nós moramos. E aqui dentro tem um monte de cidades. Entre elas, Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Paulo, Mauá, Ribeirão Pires, Diadema, Campos do Jordão, Santos. Ih, tem um monte, gente. Bacana isso, né? Muito legal. Olha lá. A localização com os pontos colaterais torna-se mais precisa. Então, ó. Por exemplo, entre o Norte aqui, ó. Entre o Norte e o Leste, ó. Nós temos aqui, ó, o Nordeste. Então, tem uma precisão maior. Não são só os quatro pontos cardeais. São os quatro cardeais e os quatro colaterais. Olha a explicaçãozinha aqui. Deixa a localização mais precisa. Olha lá. Presta atenção. Gente, vocês vão amar. Amar, amar, amar. As direções cardeais e os instrumentos de localização. Vocês vão, tipo, amar. O que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma pausadinha nessa aula. Volta lá na sala virtual, que tá cheio de link hoje lá. Vocês já perceberam, né? E vocês vão clicar nesse link. Esse link vai levar vocês pra esse vídeo muito bonitinho sobre as direções dos pontos cardeais. Vocês vão amar. Vou dar um pause aqui e espero vocês assistirem o vídeo do YouTube. Gostaram do vídeo? Eu falei que vocês iriam amar muito fofucho. Olha lá. Agora nós podemos ir para a página 39. Vamos falar do quê? Isso mesmo. Bússola magnética. Gente, o que é uma bússola? Gente, foi um instrumento utilizado para auxiliar a orientação das pessoas. Foi inventado, sabe onde? Na China. Há mais de dois mil anos. Facilitou a exploração marítima. Possibilitando o comércio entre os diferentes povos. Eu vou dar uma procuradinha aqui, gente. No meu smartphone. Eu vou ver se eu acho a bússola que tem aqui. Vamos ver se eu acho essa bússola. Ah, eu achei. Cadê ela? Tá aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Olha que legal. Essa aqui é uma bússola mais incrementada para os dias de hoje. Eu vou parar um pouquinho. Vou interromper e vou ficar grandona. Ó aqui, ó. Gente, isso aqui é uma bússola mais incrementada. Ó, tá saindo aqui uns avisos. Ó, é uma bússola mais incrementada, mas ela tem como princípio mostrar... Tá fazendo sombra, né? A Ring Light da Pro. Espera aí que eu vou dar uma arrumadinha. Deixa eu tirar aqui o cabo de alimentação. Ai, meu Deus. Ó. Quer ver? Deixa eu ver se... Aqui, pronto. Consegui, ó. Então, gente, ó. Lembrando, ó. Aqui em cima tá apontando para o norte. Aqui embaixo. Ué, Pro, mas aqui tá falando que, ó. O sul seu tá aqui, o norte aqui, o leste aqui e o oeste aqui. Então, ó. A gente tem que ir virando. Olha aqui. Virando, 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 ó. Pro, fica assim mesmo de ponta cabeça? Fica. Olha aqui, ó. Muito interessante isso, gente, ó. Ó, que legal. Quem tiver uma bússola aí em casa, vai fazer o quê, ó? Deixa eu parar de virar, porque senão nós vamos ficar assim meio tontos. O que vocês vão fazer? Vão pegar a bússola e vocês vão apontar aqui. Vocês já sabem que o leste tem que apontar para onde o sol nasce. Legal isso, né? E fazer uma comparação entre essa bússola e o que nós vimos hoje aqui no nosso caderno de ciências. E acho que vocês já viram também em geografia com a Promárcia Silphi. Vou ficar piquedidinha de novo. Olha eu aqui, piquedidinha. Então, vou continuar aqui, ó. Instrumento utilizado para auxiliar a orientação das pessoas. Inventado na China há mais de dois mil anos. Lógico que ele não estava no smartphone, né? Era um instrumentinho, um aparelhinho que cabia na palma da mão. Facilitou a exploração marítima, possibilitando o comércio entre diferentes povos. A bússola possui uma agulha na forma de um ponteiro que funciona como um ímã. Material capaz de atrair objetos metálicos que gira sobre um eixo. Olha uma fotoca de uma bússola aqui. Parece um relógio. Um pouquinho maior que um relógio, tá, gente? Um pouquinho maior. Bacana isso, né, gente? Olha lá. Os ímãs possuem dois polos. Polo norte e o polo sul. Os polos iguais se repelem, ou seja, eles não gostam de ficar juntinho. E os polos diferentes se atraem. Eu trouxe aqui, ó, um ímã para vocês verem. O famoso ímã em formato de ferradura, ó. É legal brincar com ímã, viu, gente? E eu trouxe este ímã aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Fizeram mais organizadinhos aqui. Agora eles estão meio partidinhos. Mas dá para mostrar para vocês um pouquinho aqui. Ai, meu Deus. É uma baguncinha aqui, ó. Bom, o primeiro ímã que eu mostrei para vocês é o ímã em forma de ferradura. O outro ímã que eu vou mostrar para vocês, não deixem esse ímã perto do notebook, hein? Nem do smartphone. O meu está bem distante aqui, tá? E esse ímã aqui, ó, é o ímã em forma de barra. Ó. Aqui um polo e aqui outro polo. Ai, Prô, como que a gente sabe qual é o norte e qual é o sul? Só usando uma bússola, tá, gente? Que lógico que eu não vou pôr perto da bússola do meu smartphone. Não pode, tá, gente? Olha lá. Aí o que acontece? Está dizendo aí no nosso caderno que os ímãs possuem dois polos. O norte e o sul. Polos iguais se repelem, ou seja, eles não gostam de ficar juntinho. E polos diferentes se atraem. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui gredona. Olha lá. Vou mostrar de novo aqui para vocês, ó. Olha que legal. Esse aqui é o em forma de ferradura. Aquele que aparece muito em desenho animado, ó. E esse aqui é o em forma de barra. Vamos ver se aqui são polos iguais, ó. Não, são polos diferentes, ó. Eles se atraíram, ó. Vamos ver aqui, ó. Se são polos iguais. Não, gente, ó. Vocês não conseguem perceber, ó. Isso só dá para ver ao vivo e a cores, ó. Eles não se juntam, ó. Por quê? Deve ser norte-norte ou sul-sul. Muito legal. Gente, é legal brincar com imã. Até aqueles imãs lá que tem na porta da nossa geladeira, é legal brincar. Vou voltar a ser pitidinha. Olha lá. Então aqui, ó. Norte e sul. E aqui, norte e sul. Ó, parece MS. Então vamos lá. O sul com o norte, eles se juntam, porque são polos opostos. Tem até um ditado popular que diz que polos opostos se atraem. Quer dizer que pessoas que se relacionam, né, ou que namoram, ou que casam, elas precisam ser diferentes para dar certo. Mas isso é um ditado popular. Não sei se é verdade. Então, olha lá. Ó, polos iguais. Não, perdão. Polos diferentes, ó. Está se atraindo, ó. Dá até para ver o barulhinho aqui, ó. Então deve ser norte com sul ou sul com norte. Aqui, ó. Deve ser sul com sul ou norte com norte, ó. Não tem como fazer uma parte grudar, colar na outra. Então fica assim, ó. Sul com norte, as flechinhas estão dizendo que se encontram. Aqui, o contrário. Norte com sul também se encontram, tá? Então se atraem. Mas olha o que acontece aqui. Se atraem. Olha o que acontece aqui. Sul com sul, as flechinhas estão cada uma na sua direção. Norte com norte também. Cada flechinha indo para uma direção aí. Então significa que se repelem. Prô, existe um produto que a gente passa no nosso corpo para mosquitinho não picar que chama repelente. Isso mesmo. Repelir é afastar. Então os polos iguais se repelem, se afastam. Interessante isso, né, gente? Gostei bastantão disso. Gostei, achei legal. Ainda aqui, na página 39, vocês vão ver uma coisa bem legal. Mas antes, tem a origem da bússola. Vocês vão adorar. É mais um videozinho. Vocês vão pausar a aula. Vão lá no link da sala virtual. Clica, isso mesmo, nesse link da origem da bússola. Vocês vão amar esse videozinho do YouTube. Assistiram, gostaram? É uma gracinha. Dá para entender direitinho aí sobre a origem da bússola, tá? Ainda na página 39, olha lá. Assim como o imã, a Terra também possui um campo magnético que é mais forte nas regiões próximas aos polos do planeta. Polo norte magnético e polo sul magnético. As bússolas são influenciadas pelo campo magnético da Terra e se orientam na direção dos polos magnéticos do planeta. Olha aqui, ó. Olha que bacana isso. Sua agulha. Tudo isso que eu estou falando é do aparelho bússola, tá? Que é muito semelhante à bússola que eu mostrei para vocês no smartphone, tá? Sua agulha estará alinhada na direção norte-sul e, por isso, sempre aponta para o norte-sul magnético da Terra. Legal isso, né? Atenção! Os polos magnéticos do planeta não coincidem com os polos geográficos, tá? Mas estão bem próximos. Olha aqui, ó. Um imã de barra, que nem esse aqui que eu mostrei para vocês. Esse do desenho está pintadinho, ó. Um sul e um norte. O meu não. O meu está cinzinha. Cor cinza, cinza, cinza. Bacana isso, gente. Adorei. Vamos lá na página 40. Astrolábio. O que seria um astrolábio, gente? Olha que foto linda. Olha aqui, ó. O astrolábio é um instrumento de orientação inventado pelos árabes e aperfeiçoado pelos gregos. A princípio, foi utilizado para localização em terra e, posteriormente, foi usado pelos marinheiros para traçar a distância das rotas marítimas. Que lindo! Esse instrumento possui muitas funções, entre as quais podemos destacar. Verificar horas. Olha que interessante. Precisar as estações do ano, determinar a altura do sol ao longo do dia, conhecer a posição das estrelas e constelações. Será a quarto ano? Bom, então vou contar uma coisa para vocês. Eu procurei bastante, bastante, bastante na internet e eu só encontrei esse vídeo aqui falando sobre astrolábio. Vocês vão ver que tem, assim, uma forma diferentezinha de falar. Vocês vão se atentar. Eu quero que vocês prestem mais atenção na parte visual do que na fala. Porque é português, só que é português de Portugal. Então, ele tem um som diferente para a gente. Esse moço fala um pouquinho mais rápido. Mas vale a pena ver o vídeo, tá? Mesmo que vocês não consigam acompanhar muito aí a fala desse português de Portugal, vale muito a pena assistir esse vídeo. É muito, muito, muito interessante. Ó, pausa a aula. Foram lá na sala virtual e clicaram no link. Eu não disse que valia a pena. É até um pouco engraçado ouvir o sotaque dele misturado aí com o barulho do vento. Mas vale muito a pena, porque a filmagem está muito nítida e está muito, muito boa. Valeu a pena, não valeu? Que bom, eu tinha certeza. Vamos lá para a página 41. Sistema de posicionamento global, GPS. Já falamos disso em algumas aulas anteriores, né? O sistema de posicionamento global ou GPS, que eu posso encontrar aqui, ó, no smartwatch, né? Eu posso encontrar também aqui nesse aparelhinho de GPS que fica lá no carro. Esses sinais são transmitidos, ó, aqui, ó, por satélites artificiais que orbitam aí o nosso planeta. Legal isso, né? O sistema de posicionamento global ou GPS, sigla em inglês, como é mais conhecido, foi criado na década de 1960. Gente, 1960? 50 anos atrás, utiliza uma rede de satélites artificiais, que eu já falei para vocês, que orbitam o planeta Terra, para fornecer a exata localização de pessoas, objetos e lugares no globo terrestre. Em funcionamento, o GPS pode receber e enviar informações por meio de sinais, tá? Então, olha lá, usado em aplicativo de mapas, né, aqui, ó, até aqui, ó, no pulso, usado em aplicativos de mapas para indicar a trajetória de vários meios de transporte, como aviões, como navios, lanchas, caminhões, ônibus, e nós aqui que usamos com os nossos carros, não é? Essa tecnologia está presente em vários modelos, ó, relógios, celulares, e esse aqui, gente, é aquele kit multimídia que vem lá no nosso carro, né, que o papai e a mamãe estão dirigindo lá e digita que quer ir para determinado lugar, o GPS leva até o lugar. Inovador e revolucionário o sistema permite a precisão na localização de qualquer lugar no planeta. Muito legal, né, gente? Gente, olha lá, página 42, coloca a data de novo, o diálogo com o texto. Qual a importância dos pontos de referência para a localização de lugares e pessoas? Explique, olha lá, os pontos de referência possibilitam a localização no espaço. Para ir a um determinado local, é preciso saber onde se encontra, sua direção, o sentido e a distância até ele. Os pontos cardeais constituem conhecimento básico. Então, a gente tem que saber, ó, o básico, o mínimo que a gente tem que saber é que aqui, por exemplo, está o norte, no nosso pé está o sul, na mão direita o leste, na mão esquerda o oeste, beleza? Pausa a aula, copia isso bem bonito, faz um ponto final colorido e depois coloca AC, que é autocorreção, e um certinho sempre usando a caneta verde. Isso mesmo, exercício 2, ainda na página 42. Observe a ilustração abaixo e escreva o nome dos pontos cardeais de acordo com a localização adequada. Moleza, gente, ó, já sabemos tudo, né? Por exemplo, aqui na minha cabeça, o norte, isso mesmo. Onde o sol nasce? No leste, nos meus pés, coloquei no esquerdo, que é o contrário da onde o sol nasce, que seria onde o sol morre. E nos meus pés, o sul, muito bem, põe um certão aí nesse exercício que estava facinho, facinho, facinho de fazer. Agora, presta atenção, vamos mudar de página e assinar a alternativa correta de acordo com os pontos cardeais. Eu quero que vocês façam A, B, C, D, sozinhos. Pode pausar a aula e tentar fazer. Faz um risquinho. Depois, na hora de voltar aqui para conferir, aí vocês pintam. Pausou? Vamos ver se vocês acertaram. Primeiríssima pergunta. Nome do ponto cardeal em que o sol aparece todos os dias? Quem é? Isso mesmo, quem pintou o leste e acertou, eu abro a minha mãozinha à direita e aponto para o leste. Letra B. Que outro nome recebe o lugar onde o sol aparece em todas as manhãs? Se ele amanhece... Isso! É o nascente. Letra C. Nome do ponto cardeal onde o sol se põe, ó. Onde é? É o oposto do leste. Isso mesmo, o oeste. Última. Que outro nome recebe o lugar onde o sol se põe todos os dias, ó. Já tem até um spoiler na pergunta. É o poente. Levanta a mão quem acertou as quatro. Parabéns, põe a C. Põe um certinho, outro certinho, outro certinho e outro certinho. Ó, tem um certinho aqui, ó. Olha o certinho aqui. Outro certinho aqui. Vamos continuar na página 43, exercício 4. Explique como é possível verificar a posição dos pontos cardeais sem a utilização dos instrumentos de orientação. Como é possível? Podemos localizar os pontos cardeais. A gente já aprendeu hoje. Esticando o nosso braço direito para o lado onde o sol nasce. Esse lado será o leste. O lado oposto será o oeste. A nossa frente aqui, ó. Na cabeça será o norte. E atrás, que a gente pode dizer até que são os nossos pés, será o sul. Anota isso aí e bota um certão. Tudo bem? Página 44, exercício 5. Observe os nomes dos pontos colaterais que cada criança da turma da lupinha está apontando. E escreva-os nos respectivos lugares na rosa dos ventos. Então, olha aqui. Noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Tá meio que na ordem, gente. Facinho. Olha lá. Então, ó. Aqui, eu lembro, né, que aqui é o norte, sul. E isso, leste e oeste. Isso mesmo. Se eu fizer o oposto, então aqui é o oeste e aqui é o leste, tá? Então, vamos lá. Como fica o primeiro? Noroeste, muito bem. Ao lado. Nordeste, isso mesmo. Sudoeste. E a região onde nós moramos? Região. Sudeste. Põe a C e põe um certão usando caneta verde. Ainda a página 44, exercício 6. Dos instrumentos de orientação apresentados até aqui, você já conhecia algum deles? Já, né, gente? Vamos pôr sim. E qual foi, por exemplo, o que eu apresentei para vocês hoje aí no smartphone? A bússola. Você já utilizou algum deles? Gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu nunca utilizei. Então, nem vou explicar se foi útil ou se não foi. Se, por acaso, vocês já usaram aí a bússola, explica aí no caderno de vocês como foi essa utilização. Se foi útil ou se não foi. Eu coloquei não, tá? Então, põe um certão aqui no exercício 6 inteiro, que são essas três partezinhas. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Terça-feira que vem, ah, gente, eu vou, eu gosto de spoiler. Terça-feira que vem, nós vamos fazer uma experiência sucesso. Quem tiver curiosidade, ó, vai lá na página 45, dá uma espiadinha. Tudo bem? Olha lá. Lição de Casa 4, página 70, 71 e 72. Facinho, ó. Deixa eu abrir a minha aqui também, ó. Ai, meu Deus. Página 70, 71 e 72. Vamos lá? Exercício número 1. Observe a representação de uma rosa dos ventos e responda as questões utilizando as palavras do quadro abaixo que indicam os pontos cardeais. A seguir, registre-os nas posições corretas. Então, eu tenho leste, oeste, norte e sul. E a gente já sabe, né, o que vem aqui em cima. Começa com N. O oposto aqui embaixo começa com S. Aqui, ó, onde o sol nasce. Isso começa com L. E aqui é onde o sol se põe, onde o sol morre. Começa com O. Ó, só vou falar isso, hein? Letra A. O personagem da turma da lupinha, Carlos, está posicionado na direção onde o sol nasce ou no ponto cardeal? Depois que vocês preencherem aqui, vocês vão saber a resposta do A. Letra B. Maria está posicionada no ponto cardeal. Olha aqui a Maria. Atena está posicionada no ponto cardeal. Dã, 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 dã. Leonardo está posicionado no ponto cardeal. Dã, dã, dã. Leonardo! Nós temos um Leonardo aí na nossa sala do parto ano. Léo, depois você conta tudo aí pra gente. Combinado, Léo. Vamos lá pra página 71. Olha que bonitinho. O sol aparece todos os dias do mesmo lado e desaparece do lado oposto. Qual o outro nome atribuído ao amanhecer e ao entardecer? Ó, entardecer o nome começa com P. E o amanhecer começa com N. Dá uma conferida lá na lição de classe. Exercício 3. Os pontos cardeais são referências, são referenciais usados para a nossa orientação. Observe a imagem da menina na praça e coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. As afirmações estão na página 72, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui a menina. Já sabe o que vai anotar aqui, né? Sabe? Aqui também. Aqui também, aqui também. Coloca só a letra, tá? Coloca só a abreviação. Aqui eu já vou dar um spoiler pra vocês. Começa com N. Aqui com S. Aqui, ó. O sol tá amanhecendo aqui, ó. Então, acho que começa com... Ah, não vou mais falar. E nem aqui também. Vai lá na página 72. E eu quero que vocês digam pra mim. A loja fica no ponto cardeal oeste? Veja se é verdadeiro ou falso. A escola não fica no ponto cardeal leste? Verdadeiro ou falso. O hospital fica no ponto cardeal norte? Verdadeiro ou falso. As casas ficam no ponto cardeal sul? Verdadeiro ou falso. A minha dica é, gente, pra fazer aqui a página 72, fica com o caderno aberto pra vocês olharem o desenho na 71, tá? Agora, reescreva a frase incorreta tornando-a verdadeira. Já tem um spoiler aqui, gente. Dessas quatro frases, tem uma que é falsa. Tem que reescrevê-la aqui pra ela ficar correta. Tudo bem? Agora, abram a agenda. Hoje é dia 17, terça-feira. Tem bastante coisa pra anotar, hein? LCC 4, que eu acabei de explicar. Estudar tabuada. Hoje, lá na sala virtual, vocês viram que tem vários links? Um dos links é avaliação de ciências, valendo o PlaySatNS. Na verdade, vale só Play, porque todo mundo vai tirar Play. Não pode esquecer da foto das páginas 81, 83. Teve gente que não me mandou e teve gente que não me mostrou ontem na live. Então, nenhuma coisa e nem outra. Tá? Então, por enquanto, não tem Play. E tem que ter lembrado de fazer avaliação de matemática do dia 12. Hoje é dia 17. Então, ó, já passou 13, 14, 15, 16 e hoje é 17. Já se passaram cinco dias e a pessoa ainda não fez. Não garantiu o Play de matemática. Bora lá colocar tudo em ordem. Aqui, ó. Questionário avaliativo tem hoje. Não é questionário de presença, tá, gente? E se ficou alguma dúvida, é só escrever pra gente. nanymarciaprofessoras, arroba gmail.com Um beijo, gente. Tchau! Tchau!